Como que a NEC se posiciona com a chegada do 5G no Brasil? Bom, a NEC ela está se posicionando como integrador, certo? Por que como integrador? Ela acredita que o 5G não é uma evolução de rede, é uma revolução. E é uma revolução tanto no aspecto do comportamento das pessoas, do comportamento social, uma revolução no termo, uma transformação na parte de operação da rede, e da própria rede, a rede vai mudar, a arquitetura de rede vai modificar. Com isso, ela acha que vai ter cobertura onde não tem cobertura hoje. Vão ter milhões de dispositivos, bilhões de dispositivos conectados. Quer dizer, não vão ter só pessoas conectadas, vão ter coisas conectadas. Isso vai aumentar muito a complexidade da rede. Os serviços atrelados, os serviços que vão ser colocados em prática, eles vão depender de verticais. Vão ser específicos para as verticais. E tudo isso aí, você não consegue dominar todas as verticais, dominar todas as soluções. Então a NEC ela está se posicionando como integrador. O que ela quer fazer com isso? Através de parceiros, seja parceiros do tipo o usuário final, por exemplo, as verticais, como também parceiros tecnológicos. Ela acredita que com isso, os parceiros tecnológicos, as verticais e as operadoras, as telecom, você consiga formar um ecossistema que consiga prover a melhor solução possível para o mercado. Nesse cenário do 5G, TI e telecom tem cada vez mais que ter uma relação simbiótica? TI e telecom já é a mesma coisa hoje. Hoje com o mundo virtualizado, e hoje a gente já está virtualizado, tem muitas funções de rede virtualizadas, TI e telecom tem que se fundir. Na verdade não existe mais telecom sem TI e também não existe TI sem telecom. Então a rede do futuro, ela vai ser uma rede baseada em data centers, mini data centers distribuídos, onde vão ser colocadas as NFVs, as funções de rede, e também vão ser colocadas as aplicações que vão necessitar de processamento lá no Edge, e aí com isso você vai ter uma rede totalmente composta por mini data centers, que podem ser servidores comerciais, podem ser servidores mais dedicados. Então quer dizer, vai ser um mix disso aí. E o bom, o que a NEC propaga para esse fim é a questão da abertura dos protocolos e das interfaces. Então vai ter que existir interfaces padrões, padronizadas, abertas, para que você consiga orquestrar entre diversos blocos, diversos fornecedores de software. Vai ser impossível para uma empresa fornecer software para todas as verticais, para todas as aplicações, de todas as formas. Então essa questão da modularização e da padronização, ela é fundamental para que se alavanque a potencialidade do 5G, certo? E está havendo padronização? Há um risco de não existir padronização? Eu acho que não existe o risco. O quanto é padronizado, o quanto não é padronizado, ele vai depender do quê? Ele depende do quanto de flexibilidade você quer para o sistema. Então você, com menos padronização, você vai ter menos flexibilidade. Com mais padronização, você vai ser mais flexível em termos de fornecedor, de parceiro. Mas o que acontece com a flexibilização? Flexibilização. A flexibilização, ela causa também ineficiência. Você tem que ser mais aberto para trabalhar com mais pessoas. Então, trabalhando com mais pessoas, você precisa fazer mais testes de interoperabilidade, você precisa ter mais, como fala, standards definidos com menos funcionalidades, para ser mais padrão. Se você define uma funcionalidade muito específica, ela acaba locando algum certo vendedor que desenvolveu primeiro uma funcionalidade. Então, quer dizer, a padronização vai depender muito da flexibilidade e exatamente do que se quer de serviço no final. O que vai mandar realmente é a necessidade da provedora de serviço final, do usuário final. É a necessidade dele, o que ele está querendo resolver com o produto, com o serviço, com a aplicação.